Como é que fica a regularização da sua clínica? Atuar como pessoa física, pessoa jurídica? Pode ser microempreendedor individual? Para você que está nessas dúvidas, nós vamos falar sobre isso neste vídeo aqui agora. Antes de mais nada, eu sou o Pedro Henrique e seja bem-vindo ao canal da Martins e Silva Contabilidade. Fisioterapeuta é aquele profissional essencial, seja para ajudar aquelas pessoas que, assim como eu, passam o dia todo sentadas ou aqueles atletas amadores que vivem cheios de lesões. Mas você está naquela dúvida, comecei a crescer meu negócio, como é que fica? Trabalhar como pessoa física, pessoa jurídica? Antes de começar o conteúdo, eu quero te alertar que você fisioterapeuta que tem uma clínica de pilates as informações que nós vamos fornecer aqui, elas não se enquadram para a clínica de pilates porque é uma atividade diferente. Então pode consultar aqui no canal que se ainda não saiu um conteúdo sobre pilates nas próximas semanas já vai estar atualizado. O fisioterapeuta pode atuar como pessoa física, pessoa jurídica, ele pode ser microempreendedor? Se você já nos segue aqui no nosso canal, já sabe essa resposta. Se você ainda não segue, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações que aqui sempre tem atualizações. Infelizmente não. O fisioterapeuta, ele não pode ser microempreendedor individual, assim como a maioria das profissões regulamentadas. Então fisioterapeutas, médicos, dentistas, psicólogos, nenhum deles está inscrito nesse regime simplificado. Mas como fica? O fisioterapeuta, ele pode atuar como pessoa física ou pessoa jurídica. E aí nós vamos te explicar a diferença agora. Você que atua como pessoa física, você vai prestar as suas contas lá no imposto de renda. Mas você vai preencher mensalmente o carnê leão. O que acontece? Você vai cair na tabela progressiva do imposto de renda. Que com um rendimento ali de 5, 6 mil reais por mês, já está numa alíquota de 27,5%. Fora que o INSS é o INSS de autônomo, que é 20% sobre o seu faturamento. Porém tem uma questão muito bacana para aquele fisioterapeuta que escolheu atuar como pessoa física. Tem despesas para a sua atividade que são despesas dedutíveis. Então o aluguel do seu espaço, telefone, internet, uma recepcionista. Todas essas despesas podem ser deduzidas e fazer reduzir o valor do seu imposto que você vai pagar mensalmente. Lembra, o carnê leão é feito mensalmente. E lá no prazo, no tempo da declaração de imposto de renda, você só vai ajustar esses dados que você já informou para a Receita Federal. Tenha sempre em mente, a declaração de imposto de renda, ela chama declaração de ajuste anual de imposto de renda. Você só vai registrar na declaração de imposto de renda aquilo que você vem fazendo certo o ano todo. E para o fisioterapeuta que escolher trabalhar como pessoa jurídica, registrar o seu CNPJ, nós indicamos que ele esteja no Simples Nacional, que atualmente é o melhor regime para micro e pequenas empresas no Brasil. Esse regime, ele é dividido em anexos. E a atividade de fisioterapia está lá no anexo 5, com imposto inicial de 15,5%. Porém, utilizando o benefício do fator R, nós podemos reduzir esse imposto de 15,5% para 6%. Mas como funciona o fator R? O fator R diz que 28% do faturamento da sua empresa, então 28% daquilo que você faturar no mês, deve ser utilizado para pagamento de previdenciário trabalhista. Então, folha de pagamento, seja o seu prolabore, seja o valor que você paga para o seu recepcionista, todo esse valor vai ajudar a reduzir essa alíquota de imposto de 15,5% para 6%. Mas cada caso é um caso e precisa ser analisado de perto. O que você tem que fazer, independente da forma que você escolher atuar, é emitir nota fiscal para o seu cliente. Para que você não tenha problema, não vem aquele cliente chato que está chegando perto da época do imposto de renda te pedindo o recibo, para que você organize as contas da sua empresa. A nota fiscal vai te ajudar a organizar a gestão financeira do seu consultório. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Já se inscreve no canal, que aqui sempre tem atualizações. Tchau.